É um curso que prepara o profissional para atuar no desafiador mundo da logística. O diferencial do curso é trazer uma visão estratégica da logística para as organizações. O objetivo do curso é formar especialistas com potencial de empregabilidade que podem ganhar até 60% a mais do que um profissional que não tem essa especialização. O pilar do curso é a promoção humana e o valor que o aluno recebe é um conhecimento avançado na área de logística.